Pessoal, esse vai ser um vídeo um pouco diferente e eu quero mostrar para vocês algumas coisas que vocês talvez nunca repararam, mas que são fundamentais se você quer realmente ser aprovado no vestibular. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um tour de como eu encaro vestibulares e como eu acho importante vocês conhecerem essas ferramentas se vocês querem ter um rendimento muito melhor esse ano. E a primeira coisa que é importante a gente conhecer são os sites dos vestibulares. Então eu vou aproveitar e vou fazer esse vídeo inteiro, desculpa que às vezes eu não vou estar olhando para vocês, mas é porque eu vou estar lendo o site e mostrando algumas coisas interessantes. E aí a gente vai conversando sobre isso e vocês me dizem o que vocês acham desses insights que eu vou dar. Mas tenho certeza que essas ferramentas são muito úteis, ok? Então vamos lá. Eu vou começar com o meu vestibular do coração, que é um que eu gosto muito, que é o vestibular UERJ, aqui do Rio de Janeiro. Esse é o site da UERJ atual. Eles tinham um site antigo, ainda estão fazendo a reforma, a mudança para esse novo formato, mas aqui a gente consegue encontrar algumas coisas muito interessantes. Então aqui, por exemplo, eu posso vir aqui em vestibular, aqui tem as opções, né? Tipo, vestibulares anteriores, vestibular 2019 e 2020. Eu vou usar o vestibular 2020 só para fazer uma referência e para vocês entenderem o que eu quero mostrar, já que ele é o mais recente. Isso não garante que o 2021, né, que vai ser a prova desse ano, seja igual, tenha exatamente as mesmas informações. Mas é importante a gente olhar algumas coisas aqui e eu vou ensinar através do edital do ano passado. Então aqui, vestibular 2020, tem aqui exame de qualificação, vou basear aqui no primeiro exame. Uma coisa que muitas pessoas não olham, que é muito importante, é isso aqui, edital e anexos. Vou mostrar para vocês algumas coisas. Cliquei aqui nos editais e anexos e eu já vou abrindo algumas outras coisas também, para depois a gente olhar um pouco mais rápido. Então aqui, exame de qualificação, primeiro exame. Já vou abrir também essa parte aqui de dados estatísticos, para a gente dar uma olhada em quais estatísticas foram feitas. Aqui tem exame discursivo, também vamos olhar os editais e os anexos. E por enquanto só isso. O que a gente tem aqui? Quando a gente olha para o edital, tem aqui informações gerais, a apresentação da instituição, tem uma capa para esse edital, tem o edital propriamente dito, tem aqui o calendário. É muito importante estar atento ao calendário, porque vem o dia das provas, que dia vai sair o resultado. Vamos abrir ele para a gente dar uma olhada também. E eu quero abrir também essa parte aqui dos conteúdos básicos. Então aqui está, por exemplo, o calendário. Muita gente não dá muita atenção, mas isso aqui é uma parte muito importante. Porque tem as datas aqui de quando a pessoa pode pedir isenção, para não pagar a taxa de inscrição, até quando ela pode entregar os documentos. Aqui tem a inscrição para quem não pediu isenção, ou então não conseguiu, quando pode ser feita. Tem as datas das provas. Então tem aqui o dia de aplicação da prova, o dia da divulgação do gabarito oficial. Repara que, por exemplo, os exames qualitativos, o gabarito sai no mesmo dia, a gente vai ver aqui no discursivo também. Mas também a divulgação do resultado. Repara que aqui o resultado sai muito próximo quando é o objetivo. Claro, porque como é muito para escolha, geralmente uma máquina corrige. E aí é mais fácil de sair rápido, não tem que ler respostas e tal, julgar aquelas informações, etc. Então aqui, se a gente olhar, ele sai cinco dias depois da divulgação da prova e do gabarito. Tanto num quanto o outro. Aqui é algo interessante que é o conteúdo. Muitas pessoas, às vezes, acabam estudando algumas coisas que elas não precisam para o vestibular. É claro que estudar é sempre bom, mas quando você tem um foco, tem uma noção de o que você quer fazer, é muito melhor, porque aí você consegue afunilar o seu estudo para ter um resultado melhor para aquilo que você precisa. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas eu vou explicar isso de forma melhor. Vou usar a biologia, que é o que eu entendo. Então aqui, por exemplo, na parte de ciências da natureza, vai vir alguns conteúdos de biologia. Repare que eles não separam, nesse caso aqui, por biologia, química e física. Está tudo como ciências da natureza. Mas onde é que está a biologia aqui? Está nesse tópico aqui, bases moleculares da vida, ácidos nucleicos, proteínas, lipídios e carboidratos. Repare, por exemplo, que aqui não tem vitaminas. Então, assim, vitamina talvez não apareça na prova. Depois nós temos aqui, nessa parte, não tem biologia, na parte da matéria em equilíbrio. Aqui na parte das substâncias e suas transformações, tem biologia aqui, transformações energéticas nos seres vivos, cadeia respiratória e fosfilação oxidativa na mitocôndria e fases da fotossíntese no cloroplasto. Depois vem aqui um bloco grande de biologia, que é o bloco de seres vivos. Então tem aqui a parte de biodiversidade, características dos principais grupos de seres vivos, teoria e conceito de evolução. É a parte aqui de ecologia, a parte aqui de citologia, a parte de genética e dogma central da biologia. E aqui a parte de sistemas, animais e vegetais. Então vem aqui, tipo, respiração, circulação, excreção, metabolismo de macromoléculas, funções dos hormônios, sistemas reprodutores, atuação dos hormônios sexuais, fotossíntese. E aí basicamente é isso. Aí se você reparar, é claro que isso são muitas matérias, mas não são todas as matérias possíveis. Como assim não são todas as matérias possíveis? Vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Aqui já é o edital do exame discursivo. Vamos olhar aqui os conteúdos programáticos. E aí vai estar separadinho. Aqui tem biologia. Repara que aqui, ó, a coisa mudou um pouco de forma. Olha quantos tópicos tem. Repara que é praticamente maior do que aquele edital lá do exame objetivo. Mas se você for uma pessoa que não vai fazer a prova de biologia discursiva, você não precisa se preocupar tanto com isso. Então, dar foco em matérias que só caem no discursivo, você não vai precisar fazer. E existem essas matérias? Existem. Por exemplo, só aqui no exame discursivo, que a gente está vendo esse tópico aqui, ó. Vírus, estruturas, tipos e reprodução. A gente não viu isso lá. Então, o estudo de virologia não precisa ser feito para a primeira fase. Aqui também tem essa questão aqui, ó. Classificação, estrutura e funções dos tecidos animais e vegetais. A parte de histologia não estava lá no primeiro... No primeiro... No edital do primeiro exame. Nem essa parte aqui, desenvolvimento embrionário dos animais, germinação e dormência. Isso não aparecia. Aqui também, ó. Alterações no patrimônio genético. Lá não tinha. Normalmente aqui está relacionado com genética de populações. Então, isso é uma coisa que vai focar mais para o segundo exame. Se a gente olhar aqui, por exemplo, tem um sistema que eu li lá, né? Basicamente os sistemas para vocês do exame objetivo. E não tinha. E só aparece aqui. Na verdade, dois. Sistema nervoso. Só está aparecendo aqui para o edital do discursivo. E sistema imune. Sistema imune e sistema nervoso são sistemas que você precisa ver e focar só na hora da discursiva. Antes, você não precisa dar esse foco todo. Aqui também tem outras matérias, como por exemplo, bastante a parte de doenças, doenças infecciosas. E aí, agentes causadores, endemias, epidemias, pandemias, profilaxia, que é forma de prevenção. Em infecções sexualmente transmissíveis, agentes causadores. Tem aqui doenças parasitárias e carência no Brasil. Medidas preventivas em saúde pública, higiene, vacinação. Tem vários tópicos específicos só do exame discursivo. Tem outros que eu queria procurar aqui para mostrar para vocês, que inclusive caiu na prova. Que é esse daqui. Cadê? Não sei se eu vou achar aqui agora. Mas cinética enzimática. Caiu na prova e só aparece aqui no exame discursivo. Enfim, em algum lugar aqui tem essa parte de cinética enzimática e ela realmente caiu. Aqui, tem aqui bioquímica. Metabolismo, né? Aqui, cinética de enzimas. É uma parte que só aparece na discursiva. Então, é uma coisa que você foca mais quando você for fazer o exame escrito. Então, é muito importante que vocês olhem os editais das provas que vocês querem fazer. Para vocês conseguirem priorizar melhor até que momento você vai estudar certas matérias e a partir de qual momento você vai começar a dar maior foco em outras. Então, façam isso. Isso é muito importante. E aí, eu vou mostrar para vocês... Eu vou até mostrar as estatísticas, mas eu vou preferir focar em outra coisa. Algo que pouquíssimas pessoas conhecem é isso aqui. A revista eletrônica do vestibular UERJ. E ela é extremamente interessante. Vou clicar para vocês verem. Então, aqui tem a revista. Uma coisa que você pode fazer é que ela tem as questões comentadas. E é diferente do gabarito que sai junto com as provas. Vou usar o exame discursivo de exemplo. Se você simplesmente olhar o gabarito lá no site, ele vai vir mais em tópicos. Aqui ele vem mais de escorrido e mostra exatamente onde que isso estava no edital e etc. Então, por exemplo, se eu for aqui na parte de biologia... E aqui vem todos juntos, de uma vez só. Então, eu vou colocar aqui. Enzimas, por exemplo. Como eu falei para vocês, caiu no ano passado uma questão de enzima. Então, ela mostra aqui qual item do programa está em metabolismo animal e vegetal. Sub-item, estrutura cinética das enzimas. Explica aqui qual é o objetivo da questão. E vem uma explicação muito mais detalhada do que só aquele gabarito em tópico. Então, é muito interessante usar isso aqui para estudar. E todas as questões vêm assim. Se você for olhar na parte de matemática... Vem a questão também, mais explicadinha e resolvida, mais passo a passo. Vamos só fazer uma comparação para vocês terem uma noção de como é importante olhar esse material da revista eletrônica. Então, aqui, vestibular 2020, exame discursivo, provas e padrões de resposta. Vou olhar aqui, matemática. Só para vocês terem uma noção. Padrão de resposta. Olha como está aqui, por exemplo, a número 1. Ele colocou aqui em duas linhas. Se eu for olhar aqui... Por exemplo... Olha como ele mostrou a explicação. Tipo, ele fez o teste de todas as possibilidades e explicou como chega no resultado. Olhando aqui, para a questão que eu estava, essa número 4. Se eu for olhar aqui a número 4, vem aqui... Só que repara que vem um gabarito muito objetivo, muito direto ao ponto. Assim, o que ele fez, como é que fez as contas, etc. E olha como aqui é mais explicado. Ele explica, resolve, numera as equações, faz a relação de equação por equação, explica tudinho. Então, é muito mais interessante, quando você está estudando a técnica, tentando entender onde você errou uma questão, usar o gabarito comentado da revista vestibular UERJ. Vai ser muito mais produtivo para você. E não é só isso que a revista eletrônica tem para oferecer. Ela também tem isso aqui, ó. Artigos. Então, aqui, ó. Tem um artigo aqui, por exemplo, que fala sobre a redação da UERJ. E isso é muito interessante, porque no edital vem pouco explicado exatamente como a redação é corrigida, como ela funciona. Aqui não, vem o texto explicando melhor o que acontece. Explica aqui como se avalia a redação no concurso vestibular. Então, aqui é muito interessante você ter acesso a esse tipo de materiais, para você ter uma noção melhor. E olha isso aqui, que é interessante, que é uma característica do vestibular da UERJ, só para vocês terem uma noção. Aqui tem a pergunta, posso escrever na primeira pessoa do singular, basicamente assim, usando eu? E aqui, olha a resposta. Essa é uma questão neuvrágica. Sempre tenho vontade de responder, não só pode como deve. E aí, basicamente, ele vai mostrando como fazer isso da melhor forma. E tem várias questões aqui muito interessantes. Então, para quem quer melhorar na redação, é muito importante ler isso aqui, para você saber exatamente como você vai refinar as suas técnicas. Então, usem e abusem desse site. Esse site é muito interessante, da revista vestibular UERJ. Aqui vem, você pode clicar aqui em artigos, e aí você vê todos os artigos, um por um, ó. Aqui, sistema de cotas. Se você tem dúvida, você pode... Você pode olhar sobre várias coisas diferentes. Tem, assim, pessoas que escrevem mais sobre a parte de português, sobre a parte de redação, e por aí vai. E ano passado, teve inclusive uma edição especial, eu vou ver se eu encontro ela aqui para vocês, que foi muito interessante. Vou ver se eu acho aqui no início. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui certinho. É, eu acho que talvez eu precisaria fazer uma investigação um pouco maior. Mas só para vocês terem uma noção. Ah, está aqui, ó. Número especial comemorativo de 25 anos. E aqui, esse aqui é muito interessante. Eu li todos esses textos, porque ele foi fundamental para entender várias coisas em relação ao UERJ. Inclusive, olha o primeiro artigo, a gestação de uma questão. Eles mostram, nesse texto aqui, explicam como é que eles fazem para montar as questões da prova. Explica aqui direitinho, dá exemplos, mostra exatamente como é feito. O que usa muito é o português, basicamente. Porque quem escreveu foi uma professora de letras da própria UERJ. Então, é muito interessante que vocês olhem esses materiais. Eu mostrei aqui para vocês um pouco da UERJ. E vou fazer também uma comparação. O Enem também tem materiais muito interessantes. Então, aqui foi na parte do Enem. O Enem, ele tem todo um cronograma, né, do que você deve fazer antes da prova e etc. Então, aqui a gente tem a publicação do edital. E no edital já vem as informações de inscrição e etc. No caso aqui, o edital do Enem geralmente sai em março. Então, aqui é o que saiu em março de 2019. Fala aqui em relação à isenção. Se você tem que justificar a ausência no Enem do ano anterior. E aí eu vou clicar aqui. Tipo, o que fazer antes da prova? Então, algumas coisas que você tem que fazer. Tipo, conhecer o Enem. Ele explica um pouco, assim, para que ele serve e tal. Tem vídeo junto. Explica, assim, em relação às provas. Como é a prova. Então, quatro provas objetivas com 45 questões cada. Que provas são essas? Fala sobre a redação. Explica quais são as novidades daquele ano. O que mudou naquele Enem. Fala sobre o edital. Então, aqui tem a versão em PDF. Também tem a versão em libras do edital. Aqui sobre a isenção. Tem uma parte que tem o conteúdo programático. Que é bastante interessante. Aqui, prepare-se para as provas. Eu consigo ver aqui, ó. As matrizes e referências. Se eu clicar, ó. Explica o que é avaliado no Enem. E se você for mais aqui para o final. Ele vem exatamente o que é estudado em cada coisa. Então, se eu for aqui, ó, de novo para... Vou mostrar o de biologia de novo. O edital do Enem é enorme, né? Porque ele basicamente quer avaliar o ensino médio. Então, olha aqui. Quantos tópicos diferentes têm que ser estudados. É bastante coisa. E tem muita coisa, se você olhar para o edital do Enem, que é interessante. Eu praticamente acho isso muito positivo. Que o Enem, ele não cobra apenas conteúdos escolares. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente o que cairá na prova é algo que você teve que ir na escola para aprender. Até porque o Enem, ele tem um papel, ou pelo menos assim, ele se propõe em ter um papel mais equalizador. Ou seja, que tenta... Faz uma tentativa. A gente sabe que ela não é muito assertiva. Mas, pelo menos, ele tenta equilibrar um pouco mais as pessoas. Então, tem muitas coisas que caem na prova que são conhecimento de mundo. E você vê isso no edital também, assim. Tem até, assim, como professor, até um desafio que eu fico pensando. Como é que eu vou ensinar algumas coisas que estão aqui? Porque não... É meio complicado, né? Montar uma aula específica disso. Mas que são coisas, assim, que podem cair na prova. Então, é aquilo que você tem que... Por isso que a gente instiga muitos alunos a verem jornais, a lerem revistas, a seguirem, por exemplo, Instagram de notícias e coisas do tipo. Porque tem coisa que a gente não consegue ensinar só na sala. Tem que ser da vivência e do cotidiano mesmo. Então, isso aqui é interessante. O Enem também tem as provas e os gabaritos anteriores. Então, se eu clicar aqui, ó. Vem todas as provas. Eu posso clicar aqui, ó. 2019, ó. 2018, 2017. Tenho todos aqui. Desde o primeiro, que foi o de 98. Aqui, por exemplo, 2019. Você provavelmente fez uma dessas provas aqui. Mas não sei se você, por exemplo, conhece o Enem PPL. Que é o Enem específico para pessoas privadas de liberdade. Acho que é isso que a sigla significa. E que é legal também. É um material de estudo interessante. Assim, a formulação das questões é muito parecida. Então, é ótimo para treino. Então, dá uma olhada nisso aqui. Independente da prova que você vai fazer. Se vai ser só o Enem. Se vai ser só o UERJ. É muito interessante que você pratique o hábito de ler e resolver questões. Porque isso vai ajudar muito no seu desenvolvimento. Eu tinha várias outras coisas para falar. Só que eu acho que esse vídeo vai ficar longo demais. Então, eu espero que eu tenha ajudado você um pouco até aqui. E eu vou fazer outros vídeos desse tipo. E também com mais materiais de acordo com a demanda de vocês. Se vocês puderem, me ajudem muito. Eu queria muito pedir uma ajuda em relação a isso. Comentem para mim o que vocês querem ver. O que vocês querem que eu traga de informação para vocês. Só relembrando, eu tenho também um Instagram onde eu dou dicas de estudo. Algumas recomendações. E até mesmo reflexões para vocês pensarem na caminhada. Como alunos que vão fazer vestibular. Ou um concurso. Alguma coisa assim. O Instagram é arroba prof. A abreviação de professor. Marcos com U. C-A-T-T-E-M de Maria. Então, dá uma seguida lá também. Porque vou estar sempre atualizando por ali. Colocando alguns conteúdos um pouco diferentes. Que eu acho que talvez não caibam aqui. Aqui, como vocês sabem. Eu vou mais falar de biologia. Mas eu quero também trazer para vocês algumas coisas. Em relação aos concursos. Como melhorar o seu desempenho. Então, para ter uma informação mais completa. Dá uma olhada lá também. Eu tenho certeza que vai acrescentar bastante. E eu espero vê-los no próximo vídeo.